Olá meus alunos! Tudo bem com vocês? Olá! Nós temos hoje quatro exercícios e o quarto é no caderno, tá ok? Mas é coisa bacaninha, coisa legal, olha só, o primeiro você tem uma compreensão de texto Read the text and find the correct word Você vai ler o texto e encontrar as palavras corretas que estão aqui na caixinha Logo abaixo tem um box, we have a box, with one, two, three, four, five, six words com seis palavras That you fill in the blanks, que vocês vão preencher os espaços em brancos nas frases de A, A, F No exercício número dois, meus amores, vocês vão one-scramble the word below, desembaralhem as palavras abaixo Que são, we have here, nós temos aqui dia da semana e depois as outras não sei Né? Porque estão tudo embaralhada, vocês vão desembaralhar e colocá-las, escrevê-las nos quadrinhos que estão abaixo E na terceira vocês tem o true or false, falso ou verdadeiro As frases são de acordo com o texto que estava acima, tá? Que vocês leram, da atividade um Aí vocês vão colocar T ou F, true or false A terceira No quarto exercício Pegar essas frases e escrevê-las corretamente no caderno Ou de forma correta Tá ok? Beijo no coração Tchau 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 Tchau